Oiê, tudo bem? Gente, começando o vídeo assim, meia... Porra aqui. Gente, espero que seja o que eu tô pensando. Porque se não for o que eu tô pensando... A gente comprou bastante coisa aí nessa pandemia. Online, real. Acho que eu nunca comprei tanta coisa. No normal, entendeu? E eu comprei uma pipoqueira, gente. Que eu sou a doida da pipoca. E aí, às vezes, eu não faço. Eu peço pro marido fazer ou a filha fazer. É porque eu sou dessa também. Aí, eu vi, passando a propaganda na Zip, sobre a pipoqueira do Mickey. Aí eu já fiquei mais apaixonada. Quem me conhece, sabe o tanto que eu gosto do Mickey, né? E aí, a pessoa aqui falou... Ah, eu quero pedir pro marido. Marido, tá bom, pode. Vamos lá, eu sou da ótima fabricada. Só que não. Ai, meu Deus. Ainda bem que eu peguei... Faca sem coisa, né? Meu Deus. Tomara que seja. Ah, olha, gente. Veio todo embalado no negócio aqui, ó. Tanta... Não é não. Não é não. Quê? Ah, gente, olha isso. Tudo bem. Não é. Não é a minha pipoqueira. Mas olha o que que é. Gente, a Mundial mandou. Uma outra. Pra mim, novinha. Olha isso. Outra aspirada ao portátil. Porque a minha quebrou. E daí... Eles me enviaram outra. Novinha. E mandou a gente botar outra na assistência. Só que eu vou ser muito sincera que... Eu não curti... Esse copo sendo... Diretamente na parte de baixo. Porque quando você bate em algum lugar... Ele vai quebrando. Ele foi o que aconteceu com o meu. Quebrou. Então... Eu não sei se eu vou... Vender. Eu não sei se eu vou... Dar. Eu não sei o que que eu ainda vou fazer com isso aqui não, gente. Mas eu tô com o da Philips. Que eu estou apaixonada. Que vocês ainda vão ver. Muita... Muita... Eu tô gravando vídeo aberto pra vocês. Então vamos deixar ele aqui. Porque eu não vou... Não. Então eu vou guardar pra caso o meu... Essa daí quebre. Sei lá, né? Não esperava que essa aqui fosse quebrar. Quebrou. Então se acontecer alguma coisa... Tá lá. Já tem o outro, né? Gente, me real. Me mandaram uma novinha. E a gente achou que eles só iam consertar a outra. Tô de bola. Pelo menos isso eles fizeram direitinho. Ai. Prontinho, gente. Tô triste. Até que eu achei que a caixa era um pouco grande. Mas falei, vai que eles botaram, né? Pra segurar. Porque é uma coisa frágil. Essa. Ah, fala sério. Será? Outra? Peraí, gente. Não, não, não. É o marido me pedindo pra ajudar ele pegar as compras. Então, gente. Como eu falei. Mas tá legal. São compras. Essa aqui nem foi compra. Realmente a gente recebeu uma nova. Então, Mônjão. Muito obrigado. Pelo que vocês fizeram. Pela gente. Valeu. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus e tchau.